Saudações ecológicas. Não prestou atenção e deixou a panela queimar, não é mesmo? Saiba que tem uma super dica de como resolver esse problema antes que a situação fique preta. Você sabia que existe um risco ao queimar uma panela com feijão no fogo? O cheiro de feijão queimado não é o problema, mas, sim o gás contido no cheiro que se chama fosgênio que é capaz de matar uma família inteira em caso de inalação constante por 15 minutos. O fosgênio é um gás tóxico e corrosivo que já foi usado na Primeira Guerra Mundial como gás de guerra, do tico sufocante. Ele age causando graves danos pulmonares, pois, ao ser inalado reage com água existente nos pulmões produzindo ácido clorídrico, e é essa a substância a causadora dos danos pulmonares que levam o indivíduo à morte. Começou a queimar o feijão na sua casa? Abra portas e janelas imediatamente e retire a panela queimada para fora de casa. Esse gás é altamente perigoso. Mas, chega de curiosidade e vamos ao que interessa. Para limpar uma panela queimada você vai precisar de bicarbonato de sódio e vinagre. Lave a panela queimada para tirar o excesso queimado. Coloque uma colher cheia de bicarbonato no fundo da panela. Acrescente um litro de água e leve ao fogo. Depois acrescente meio copo de vinagre e deixe ferver por alguns minutos. Em seguida, lave novamente a panela para ver o resultado. Repita quantas vezes for necessário esse procedimento. E essa foi a dica de hoje. Se inscreva-se no canal e deixe seu like caso tenha gostado.